Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com uma qualidade incrível? Acesse Estúdio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Galera, é o seguinte, mano, eu acabei, acabei de criar uma sala personalizada aqui no Free Fire, beleza? Com os inscritos do canal, mano, com a galera que acompanha as lives todos os dias. E galera, é o seguinte, mano, não é só isso não, não é só isso não, mano. A gente vai jogar aqui valendo só de soco, não pode usar arma nenhuma, nem panela, nem facão, nem nada. A gente vai fazer só no soco, mano, beleza? Tá só a galera que tá no Discord aqui, vai ser muito massa, eu tenho certeza. Então deixa o likezão, se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito e deixe mais ideias pra gente fazer em salas personalizadas. Se você quiser fazer também, se você quiser participar, entra no meu Discord que vai tá na descrição, mano. Ou acompanha as lives que eu tô fazendo todos os dias. Galera, é o seguinte, eu vou fazer uma surpresa pra vocês. Em todo vídeo de Free Fire, todo não, a maioria, todo vídeo de Free Fire eu vou fazer o seguinte. Tá vendo os comentários do vídeo aqui? Eu vou comentar um código de GIFT Card. Eu vou comentar e vou fixar no topo. Quem pegar primeiro, pegou, mano. Pra você comprar diamante, pra você gastar no PUBG, pra você gastar em qualquer jogo, beleza? Todo vídeo de Free Fire, pode espalhar notícia. Todo vídeo de Free Fire eu vou comentar um código de GIFT Card aqui na descrição. Aí, beleza. Quem for o primeiro, mano, a pegar quem for o primeiro a assistir e pegar, vai pegar esse dinheirinho do GIFT Card aí no Google Play, beleza? Então é isso aí, mano. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Eu vou estar trazendo mais. Só espero que vocês deixem as ideias de vocês também, beleza? Aqui embaixo, que eu vou estar trazendo mais pra vocês. Pode crer? Tamo junto, velho. É nóis. Bora pro vídeo. Tô aqui, tô aqui, ó. Eu e a rapaziada toda. Ó a Moreca ali, liderando a gente, entrando de cima pra baixo. Ó a Moreca, tá em segunda aqui, esse cachorro. É, a Moreca tá de bicho aí, mano. Esses placazinhos aí. Que dia que você vai estar em primeiro? Que dia? Que dia? Ixi, você tá longe do primeiro, tá, meu chegado? Olha ele aqui, ó. Ixi, o primeiro tá mais que o dobro que você aí, meu chegado. Eu não, quem tá em terceiro sou eu, viado. Não, é o Ted, é o Ted. Apareceu pra mim, apareceu pra mim. Você tá em terceiro no seu país, né? Tá aparecendo ali, viado. Aparecendo ali, o Mikauz S03, mano. Oi, oi. Aí, ó. Galera, pique, 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 pique. Todo mundo pique, todo mundo pique. Tipo, não, 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 não dá soco em ninguém, mano. Vamos fazer uma paradinha organizada pra ficar, tipo, bem da hora pra gente trazer mais, tá ligado? Não dá soco em ninguém, ninguém. Eu caí na pique. Eu caí na pique. O Ted fica com 10 pontos, mas o Ted tá com 13. Pois é, mano. É por isso que eu tava em terceiro lá, por isso que eu te falei, mano. Tá errado, explotar. Beleza, pulei, vamos lá, vamos lá em pique, vamos lá em pique. Sem, 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 sem apelação, beleza, mano? Não, não bate ninguém aí, não, galera, na moral. É o quê? Não, não bate ninguém aí, não, galera, na moral. Beleza, tô descendo aqui, ó. Batei pra quem, rapaz? Tá bom, cara, velho? Tô descendo aqui voado, mano, tô descendo aqui voado. Eita, mano, bateu o paraquedas ali com os outros ali, mano. Eu tô no meio. Beleza, todo mundo aqui é do Discord, né? Vamos reunir aqui, ó. Quero ver, quero ver se a galerinha tá toda aqui mesmo. Aí, quem tá aí, manda subir na pedra. É. Ó, não adianta, não é pra ir pra casa do que ia pegar colete, não, que eu tô vendo gente. Não vai nas casas, mano, não vai nas casas. Tô vendo lá dentro, lá, ó, tô vendo lá dentro, lá, da casa lá, ó. É, eu tô procurando kit médico, tô com 155 de vida. Ué, mas o que que tem que você tá com 155 de vida? Porque aí é mais fácil do vagabundo me mandar. Ué, mas por que que você tá? Todo mundo nasce com 200 de vida. Porque eu pulei isso em cima do prédio. Eu não ia aí, já não é problema nosso, né, meu parceiro? Já não é problema nosso, né? Mas tá de boa aqui, ó. Tô todo mundo aqui em cima da pedra aqui. Todo mundo que tá na calça, todo mundo que tá escutando. Ó, aqui ó, aqui ó, aqui ó, aqui ó, aqui ó. Todo mundo, todo mundo, todo mundo. Eita, caralho, bugou, bugou. Vambora, 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 vambora. Todo mundo aqui, todo mundo de boa aqui, ó. Eita, mano, o cara... Eita, vambora, vambora, vambora. Eita, mano, que isso? Ó a moreca aqui, ó, a moreca aqui, ó. Só dando uma cheiradinha, ó. Eita, caralho. Rapaz, comeu feijoada? Vambora. Caralho, mano, os pessoal bugam, mano. Quando a gente fica deitado assim, todo mundo buga. Olha em cima da cabeça do cara aqui. Mano. Cabecinha, ó, cabeceira de... Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer, tipo, vamos fazer uma roda aqui, mano. Um círculo, igual quando a gente treinava... Igual quando a gente treinava futebol, tá ligado? Morto-vivo pode ser outro vídeo. Quando a gente treinava futebol, que a gente fazia uma rodinha lá no campo, tá ligado? Vamos fazer um círculo aqui, ó. Todo mundo aqui, ó. Todo mundo aqui, ó. Eita, mano, olha o Duque aqui do meu lado aqui, ó. Olha o Duque. É igual o Duque, mano. É um círculo, galera, é um círculo. Vamos fazer um círculo, todo mundo. Um do lado do outro, um do lado do outro. Um de ombro, um ombro, um ombro, um ombro. Vai lá, ó. Aquela máscara da caveira ali é da hora, né, velho? Olha o cara que ele matou aí. Eita, ó, 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 tem um ninja aqui querendo bater aqui, mano. Cuidado aí, parceiro. Imagina, imagina o cara que joga mais grande. Galera, galera, é o seguinte, é o seguinte, é o seguinte, é o seguinte. Galera, é o seguinte, todo mundo vira de costa agora, assim, ó. Todo mundo vira de costa, beleza? Virem de costa, virem de costa, assim, desse jeitinho aqui. Todo mundo vira de costa. Calma aí, mas tem que ficar todo mundo certinho, porque cada um vai pra um lado, beleza? Todo mundo, cada um vai pra um lado. Pode crer? Eu vou começar a explorar aqui, velho. Ó, tem um lado vazio ali, mano. Eu vou ficar nesse lado vazio aqui, já que não tem ninguém, eu vou ficar aqui, ó. É melhor pra mim. É melhor pra mim. É melhor pra mim. Não, não sei, mano. Ó, ó. Ó. Ué, mas agora tem um lado vazio lá, mano. Vou ficar nesse lado vazio aqui, ó. Ó, não, tem que fazer um círculo. Que eu vou contar até três, a gente vai, tipo, contar até... Vai contar até três pra começar a andar. Depois a gente começa a contar até dez, pra gente pegar a distância. Aí começa o porradeiro, beleza? Galera, a gente pode correr, pode fazer o que vocês quiserem, beleza? Ó, vou contar até três e todo mundo sai correndo. Um... Que tempo? Da zona? Foi, foi, então, foi, 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 foi. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora o porradeiro rola, agora o porradeiro rola. Eita, caramba, eita, caramba. Eita, caramba, vai, corre, 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 mano. Ted morreu. Ted já morreu, Ted já morreu. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Caraca, mano, tem gente vindo aqui, mano, atrás de mim. Mano, na moral, na moral... Ele te matou, velho, logo o LP, mano. Mano, na moral, eu não vou nem olhar pra trás, mas eu tenho certeza que tem muita gente aqui atrás de mim, mano. Ah, Jerry, caralho, tem cinco caras atrás de mim. Na moral, velho, eu só vou correr, não tem como, velho. O objetivo é matar, velho, o objetivo é matar, velho. O objetivo é matar na porrada, mano. Eu vi você ir ali, eu só fui atrás, tá bom? Eita, caramba, eita, caramba, eita, caramba. Tem gente vindo pela minha frente também. Eu peguei só um coxílio. Cadê vocês? Tão onde, mano? Eu vou aí pra galera já tretar com vocês também, velho. Mano, o Jerry tá vindo da casa, escondendo no armário, tá... Tô mesmo, tô mesmo, tô mesmo, tô aqui, ó. Vem buscar eu aqui, seu Zé Fofinho. Mano, na moral, eu tô sozinho, que isso? Tá todo mundo correndo atrás de mim aqui? Tá, ninguém gosta de entender não, do jeito. Mano, na moral, eu vou dar um reverse 3 aqui, ó, e toma, 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 toma. Ah, me mataram, velho. Quem me matou? Tem um cara de facão, finalizando de mim. Eu não sei quem me matou, foi o Vitor, foi o Vitor, mano. O Duque, foi o Duque. O Duque, eu tinha falado no começo, vamos assistir o Duque agora, vamos ver quem vai ser o campeão, beleza? Vamos ver quem vai ser o campeão, rapaziada, quem vai ser o campeão. O cara tá de facão atrás de mim aqui. Eita, o Duque, o Duque ficou parado, eita. Caraca, o Duque tá demais, mano. O Duque tá demais, ele tá com 15 de vida e tá levando todo mundo. Morreu o Duque, morreu o Duque, morreu. Agora é o Death Chief, o quê? É uma coisa assim. Vixe, Death Chief contra quem? Vem pro pau, seu carnista. Ah, é o Jerry que sobrou, mano. Sobrou o Jerry, vai Jerry, vai Jerry. Quero ver o porradeiro louco, quero ver o porradeiro louco, Jerry. Bandido. Jerry é bandido. Eita, Jerry. Mas vem aqui, é louco, xará. Vem pro pau. É entre nós. Caramba, esse cara é louco, mano. Esse cara se escondeu dentro do armário, mano. Todo mundo já sabia que você se escondia dentro do armário, né? O cara tá lagadão, viado. O cara tá muito lagado, mano. Muito lagado, muito lagado. Eita, olha aqui, Jeffo. Jeffo, tu amor, hein, Jeffo. Jeffo. Ah, tá doido aí, o cara tá com fuga vivo, meu lado, cê vagabundo. Eita, que isso? Que isso, mano? Eles tão atravessando um dentro do outro. Caramba, caralho. Que porra. Jerry venceu, rapaziada. Jerry venceu, Jerry venceu, Jerry venceu. A brincadeira foi muito da hora, mano. A brincadeira foi muito da hora. O Jerry aí falou do vivo morto aí, mano. A gente pode... Tem não, tem não. Jerry falou do vivo morto, beleza? A gente pode fazer também uma brincadeira do vivo morto, mano. O que vocês acham? O vivo morto acho que vai ser da hora também. Show de bola, show de bola então, mano. Show de bola, show de bola então. Então o vídeo foi esse aí, galera. Se vocês curtiram, deixa o like. Se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. E lembre-se, mano, olha os comentários. Fica olhando os comentários que vai sair um códigozinho pra vocês aí da hora, mano. Então, fica olhando aí que vocês podem ganhar um GIFT Card do nada, beleza? Tamo junto, velho. É nóis e até a próxima. Música 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 Tchau.